Já me inspirei com meu mulheres e meninas, mas nenhuma tem seu sabor O que adianta sol e praia todo dia, se eu só quero seu amor Eu já tentei de tudo pra você voltar Mas esse seu orgulho vem pra me matar Demorou, pra gente se tocar e esquecer o que passou Demorou, o nosso amor é muito mais do que você pensou É tudo que a gente sonhou É tudo que a gente sonhou Eu sei que eu te tirei da minha vida Mas sei também que eu te fiz feliz demais Eu tô disposto a tudo pra te convencer Que agora é só você Demorou, pra gente se tocar e esquecer o que passou Demorou, o nosso amor é muito mais do que você pensou É tudo que a gente sonhou É tudo que a gente sonhou É tudo que a gente sonhou